Bom dia! O vestibular da UFSC vai voltar em formato presencial, gente, valendo pra próxima prova já, em janeiro, se o nível de segurança sanitária permitir. Outro destaque vai pro oeste porque Chapecó abriu o horário noturno pra vacinação contra a covid-19. Hoje, das cinco e meia da tarde às nove e meia da noite, dose dois principalmente, ok? E outubro tá chegando, mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. Tá com os exames em dia? No portal você descobre como fazer. Se liga no recado.